Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alexandre do canal Hortas com Amor e Carinho. Para quem acompanha o canal, eu fiz uma horta em tambor e agora estou atualizando para vocês aí a minha Mata Atlântica. Olha os alfaces lindos, isso aqui é pimentão ou pimenta, não lembro, tomatinho, lá no meio o coentro, eu gosto demais de coentro, já cresceu pra caramba. Pus um vasinho aqui com mamão e os tomates, os alfaces cada vez mais bonitos. Tanto meio roxinho quanto crespo, quase no ponto de colher, bem bonito. A Quero não está me patrocinando, até poderia, mas aqui eu plantei semente de morango e aqui também, eu acredito que aqui já é um brotinho do morango. Tem alguns dias que eu coloquei, reciclei a madeirinha, escreve morango e ali também, tá vendo? Então é isso, só mesmo para atualizar, estou devendo a vocês a minha atualização do pneu, dos pimentões, se semana teve algum bicho lá que cavacou metade, mas ainda está indo para frente e talvez semana que vem posto para vocês. Como eu disse, horta no tambor, ali é porque fica gotejando o próprio excesso de água que eu recoloco, tá? Isso aí, faço em casa, bacana demais, vou passar aqui na horta aqui rapidinho, pimenta, capim cidreira, couve, aqui tem uma pimenta que eu gosto muito, ralapenho, não sei se vocês conhecem, pimenta ralapenho, está brotando outras aqui, outras mudinhas de mamão, vamos ver se vai para frente, porque o mamão não gosta de ser mexido demais, então onde que ele nasce, normalmente ele fica. Aqui eu pus na caixa de leite, porque depois é só rasgar e plantar. Tem a curva, e lá o baldão da Mata Atlântica. Deu para até ver uma onça pintada correndo ali. Pessoal, obrigado, ótima semana a todos, fiquem com Deus, só uma passada rápida. Muito obrigado, se inscrevam no canal, compartilhem, quem não compartilhe, um abraço e fiquem com Deus.